E aí o bagulho, ó Aê, aê, aê Cote encostou na quebrada, Ribeirão Preto, 016 Interior tem talento, tá? Medley, Puiguin, Funk Insano É desse jeito aqui, ó É, final de semana, tô com os parceiros de quebrada E as naves já tão prontas, aquecida, pai, na captura das anadas E elas vêm quentes, eu vou fevendo Tô pronto, arrebento, tô no quinto, faz bagaçar E a noite já mandei fechar o ponteiro Eu tô com meus parceiros, só os fiel de fechar E ela senta, rebola, o cabelo ela joga E na bunda dela eu vou bater o com a boca E ela senta, rebola na minha cara, joga a raba E olhando no meu olho me pede tapa na cara Pode mandar os religiosos, 10 anos, 10 anos, tá? Não é 10 dias não, nem 10 meses Tamo junto, de verdade Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara xota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca, irmão Por isso que eu não posso fraquejar Tenha minha de fé que é mó da hora Comigo desenrola No claro e no escuro vai tá pra somar Peço ao meu pai a proteção Disposição, irmão Pro pão de cada dia não faltar Eu quero vida linda, longa e bela Com a minha cinderela E papai do céu vai nos abençoar Depois que eu lancei uma meiota A tristeza foi embora E agora é vara xota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca, irmão Por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meiota Foi embora E agora é vara xota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca, irmão Por isso que eu não posso fraquejar Portal de fé, vamos que vamos Nunca vamos fraquejar Tá ligado